Por proposição do deputado Chico Brasileiro, a atriz gaúcha Regina Vogue recebeu o título de cidadania paranaense em cerimônia realizada no Teatro Salvador de Ferrante, o Guairinha. A vida de Regina Vogue se confunde em boa parte com a história da produção teatral para crianças no Paraná desde 1986, quando criou a sua própria companhia. Já realizou mais de 50 espetáculos voltados ao público infantil, chegando em 2004 a conquistar o seu próprio teatro. Esse título de cidadã honorário do Paraná é mais do que uma menção honrosa à atriz Regina Vogue. É o reconhecimento de uma história, é o reconhecimento da cultura, é o reconhecimento de toda uma trajetória onde a vida de Regina Vogue no Paraná se entrelaça com a vida paranaense, com a vida curitibana, onde está presente todos os traços de uma pessoa que se dedicou a erguer, a reerguer, a sempre defender a cultura presente na vida das pessoas, na vida da sociedade. Então, esse reconhecimento, através do título de cidadão honorário do Paraná, é o pouco que nós podemos fazer e agradecer a essa grande artista que realmente faz com que o Paraná possa louvar a nossa cultura e fazer com que realmente possamos fortalecê-la cada vez mais. A classe artística de Curitiba homenageou a atriz com um espetáculo com mais de 10 companhias de teatro, contando os 50 anos de carreira de Regina Vogue. Representa tudo, representa a minha vida, a minha carreira, tudo, sabe? Porque já estou morando aqui há 36 anos, comecei do nada e o que representa é que eu não cheguei até aqui sozinha. Eu fui empurrada com muita gente, a classe teatral, eu acho que todo mundo, Curitiba, não fui eu que escolhi, ela me escolheu. Então, isso que representa, representa que eu estou muito feliz hoje. Eu dirijo, na verdade, os espetáculos que ela produz e já dirigi ela uma vez na minha vida, ela como atriz. É legal, é família, né? Então, a gente briga, a gente chora nos ensaios, a gente discute, a gente... é uma família. Então, sempre é muito prazeroso eu estar dirigi na minha mãe, uma grande atriz, uma super atriz, uma atriz de comédia, uma atriz de drama. E uma mulher que não para, uma mulher sempre nativa, sempre querendo mais. Com 72 anos de idade, ela roda, ela dá arro do pio, ela gira, cai no chão, ela gosta de desafios em cena. Então, a gente não tem muitos problemas, assim, né? Às vezes, quando é assunto de mãe e filho, aí às vezes acontece umas coisinhas, mas é normal. Família. É bonita, é bonita, é bonita, viver, e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar, e cantar, e cantar, a imprensa de ser o eternamente. Oh, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será...